Satisfação rapaziada Lei da atração, trouxe onde eu pensei Mas nada acontece só quando eu imploro Eu também daria tudo que eu sei Só pela metade do que eu ignoro Quando eu respiro eu me sinto um rei Minha fé carrega esperança no colo E se me der louco eu sumo de vez É não vou me ver nem com o olho de horas A madame chamou de crioulo A polícia chamou de bandido Mas isso nunca me abalou Pois na quebrada me chamam de mito Hoje os demônios olho no olho A maldade conversou comigo Seu centro e conversa de tolo Eu não perco mais tempo com isso Eu nunca me iludico Folclórias da antiga brincaram com a fé que eu tenho Doeu, cara e desculpa eu não creio na Bíblia Mas o seu Deus é o mesmo que o meu Não creio na fé forçada oferecida Pela mesma tela que acaba com os meus Era ladrão pro jornal e a polícia A bola de neve vai seguindo o enredo Enquanto tiver boy tacando fogo e quebrada No acabar sequestro e barro que é sem negro Não importa nada quantas vidas vão Quantas mães choram Quem tá de luto foca é economia Então tira a saúde não investe nem ensina Que aí vai dar lucro deixar uns morrer Pra sobrar espaço E o resto burro vai ajudar muito Comércio de mulher Jogadores caros Tudo tem preço, pessoas, produtos E o resto burro vai ajudar muito Baby Baby Eu só queria falar de amor Eu vi Que o preço não diz o valor Yeah Baby Eu só queria falar de amor Mas nada é como eu quero Eu vi Que o preço não diz o valor Eu tô sendo sincero Satisfação, show livre Tamo junto É nóis O nome dessa aqui é Mente Livre, certo? Sabe RJ Ei Se você não sabe que é um rap de verdade Mostra agora, nigga Daqueles de quebrada Que nunca falta a ideia E sempre te arrepia Ei Por todos os manos Que partiam pro outro lado Sem educação E tão na prisão Então pega a visão Que só gosta da prisão Contendo a ficha limpa Yeah Onde o dinheiro pode alterar Destino e a verdade dita Yeah E o sexo é vendido Em toda parte na padoca Ou na revistaria Wow E o povo confundindo TV com religião Cuidado que essa fé Passou por uma edição Mas a mentira é verdade Quando a mente não funciona E não questiona a vida Por todos os manos Com a mente presa Tô preso numa cela Sem uma certeza Do seu julgamento Pois não tem dinheiro Pra comprar o juiz Yeah Que fez ADM Pois só pensa em grana Nunca faz direito Seu trabalho erra Aprende pela cor E picota a verdade Melhor que a Elis Cerve bom tá no pote É pra quem se faz de fraco Qualquer vento é forte Isso papo é governo Os cara nunca deu suporte Eu nem conto com a sorte Eu sempre vou na fé Pelinho a Riel E nós sabe como é Os vidro fechando as tiras Esconde a bolsa Os ganha acusando Sem saber quem é E o tempo perdido Ninguém reembolsa E quem rouba mesmo Passando na tela Controla a mente e deixa a gente louco Eles juntam a grana E o povo merreca Sempre que eles comem Nós só lavar a louça Ouça um segundo Que o seu coração passa Veja quanto vale O que cê tem no peito Fé e sentimento Ou um monte de fumaça Yeah Eu só quero ter minha mente livre Ahn Caçador de beat Minha mente é um riff Ohn Eu quero viver Onde sobrevive E a causa é maior Que cê pensa Cê miro o bolso Eu miro na cabeça E diz que eu me esqueço Yeah Não tem nada a ver Com roupa de grife Ahn Não tem nada a ver Com roupa de grife Ohn Não tem nada a ver Com roupa de grife Yeah 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 Esse é o alivio Yeah Oh Ei Ahn Yeah Ei Ahn Uh Yeah Ei Que mano Trouxa Tendo resumir O meu valor A minha roupa Meus manos Ouça Respeitem suas moças Que a bruxa tá solta Esse seu jogo bobo Quando eu chego É game over O talento que eu tenho O din din do seu pai Não compra Ser melhor que ontem De novo É o que tem pra hoje Eu cansei do cheiro Que sai da sua boca Quando canta Yeah Tanta coisa acontecendo Aqui na minha mente Eu não vou por aí É o Trump Doa no tanque Pro tonto Do Bolsonaro E eles com nanotecnologia E só quem olha pra nós Olho que tudo vê Várias mentes sem voz Sem nada pra dizer Mas isso é normal De vingança é lazer Eu podia ser igual Mas eu não sou você Yeah Eu venho de onde é normal Tem só um sobrenome Porque tem pai Que eu meto o pé Tem pau não é ser homem Rima não é seu rap Querer não é poder Observar não é absorver Falar não é fazer E os caras só falam de sexo E eu não entendo mais Se garbando do que até o nosso primata faz Eu sou o terror desses comédia Que é sem senso crítico Odeio o político Falam de ser diferente Mas são tão iguais O ser humano é um androide Hoje tudo é anexo Eu não vejo nexo Em sexo e violência A ignorância na audiência Torna tudo complexo E o reflexo do MC É um público com demência Quando eu conheci O rap era temido e protestante Hoje tá engraçado Tem até comediante Postura na decadência Loucura tem preferência A elite rouba atenção E a cultura tá ainda falência Fartura Só de dolências Vendem cura e criam doenças Fazem mal pra humanidade Pelo bem da ciência E não adianta tomar pílula Enfermo no espírito Eu me viro conquistando Só sabe reclamar E a influência dos Jack Só fode os moleque novo Cultiva brisada e estupro Agora se imagine um segundo No lugar dela que sofre Irmão Ou você sendo o fruto Não dá Pra desistir De novo De novo Não dá Pra desistir De novo De novo Dedo na ferida Eu sigo pisando nos calos Penso logo existo E se existe E penso eu falo Vida calo Muito sofrida Deixa a ferida Pra tá de palo claro Aos olhos de quem não via Beleza Um palmo à frente Julgando no escuro A cegue É que quanta alma já não sente Você vê mas não enxerga Não se comove na guerra Que não é santa Nem pela paz É só um monte Diego inflado medindo Quem pode mais Então me diga Pra onde vai Esse menor reformado O problema É lhes achar Que solução é ter culpado Que segurança é enquadro E que humilhar é simpô Que preto rouba meigado E que todo branco é deutô Meu corpo não é só uma casca E sim uma possibilidade O poder da minha mente Desafia a gravidade Sem metade Por inteiro Aqui não me entregam De quem vem plantar perdão Acaba com as mãos no prego Quantidade na igualidade Aprendi em conjunto Não com muitos Que fazem pouco Com bocos Vê lá Esse é o intuito, irmão Tá vivo e sem referência Eu reflito Pra fazer o som Pro meu som fazer diferença E aí Yeah Tamo junto, rapaziada Essa daqui é a não dá Parte MCC, de certo Só agradece É nóis Que mais um não sou normal O pai sempre quer mais Quando nós sai o mundo para Eu vejo nossas fotos Eu só preciso te falar Quando você chega perto Eu não consigo, eu não entendo Várias feitas na minha mente O que que tá acontecendo Eu nunca vi um motivo Pra gente tá escondendo Não Logo, logo não dá mais Porque eu tô viciado Eu tô viciado Seu perfume é natural, girl Eu não quero nada mais A melhor visão da paz Um drink no meu copo Eu só preciso ter você lá Quando você chega perto Eu não consigo, eu não entendo Várias feitas na minha mente O que que tá acontecendo? Várias feitas na minha mente Eu nunca vi um motivo Pra gente tá escondendo Eu nunca vi um motivo Logo, logo não dá mais Porque eu tô viciado 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 Não tá normal Não tá normal Lá fora não tá normal O dinheiro é papel Mas a mentira é real Quantos foram nessa De pegar a peça E atravessa a city Em buscar de grana Mas no fim da fita Vários se complica E multiplica A conta de menor em cana Isso é normal Campeão mundial Brasil carnaval O governo brinca com meu povo Conceito velho e ano novo Eu tô voando e sempre enjoo Sua falsidade me dá nojo Coloca um outro Flashback Foi só um flashback Alguma coisa nesse que eu passei ali Flashback Foi só um flashback Só o tempo explica as coisas que eu não entendi Eu faço pelos meus manos Pelos meus manos Para que eles saiam do engano Eu tô buscando a vitória Dias de glória Vem depois de algum desencanto Tudo só precisa de um plano Corre meu mano Que relógio não tá te esperando Mas se tu não corre Tem nada Nada acontece Mesmo tu rezando pro som Tu não sou é visão E sempre vai ser Vendendo o rei Charles Pedindo esmola Má influência é o que sempre vai ter Escute sua intuição Agora com a falta de verbo Abuso de poder Só braba e queira Quando falta escola Bora traficar Até o que tem na TV Tem vários Pelé Que nunca viu a bola Parado no tempo Ou ativista Qual dos dois você se classifica O amor não falta mais O ódio grita Com a polícia que não pacifica A favela morre e a mentira Vive a saudade Mata ninguém pacifica E se olhar no espelho Quando tá no erro Você vai perceber Sei quem cê mais critica Flashback Foi só um flashback Alguma coisa me disse que eu passei ali Oh Flashback Foi só um flashback Só o tempo explica as coisas que eu não entendi Yeah Flashback Foi só um flashback Alguma coisa me disse que eu passei ali Oh Flashback Foi só um flashback Só o tempo explica as coisas que eu não entendi Oh Flash 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 Foi só um flashback Flash Oh Parece um flashback Flashback Hi 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 Flashback Um flashback Flashback O nome dessa kamikaze Há um tempo não sou mais o que eu queria ser Vejo coisas que antes eu não queria ver Guerra pela paz, não, não aguento mais um Não posso ser mais um, vivendo sem um porquê Eu vejo meus irmãos se dividindo e se matando por merreca A mesma merreca que faz verme sem tal dedo É moleque com medo que não sabe porque peca E o dólar na cueca tá 10 anos sem desfecho E não tem se novinha, nós lá fora é bunda e festa Aí gringo cola aqui e acha que criança é brinquedo Pra quem acha que é só conspiração e nós não presta Eu sou a sobra do explosivo do seu onço de setembro Somos fortes, imbatíveis, veja, volte, seja livre O futuro é sempre uma chance pra mudar Então deixa o ego preso e deixa a mente dar um passeio Se quiser falar, cê fala o que quiser falar Mas antes cê se pergunta por que sua língua tem freio Yeah, eu resolvi trampar Minha mente é um míssil, eu não posso me calar Onde obedecer é vício A mentira é séria, aí existe sacrifício E aí meu povo morre, por algo fique disso Só por causa de um patrício Com síndrome de espaço, ó O futuro do braço Na mão do palhaço, ó Eu sei que tá difícil Mas não por isso eu passo E seu som de edifício nunca ficou tão baixo Na madrugada Filha da puta, assassino de farda A voz do gueto é a trilha sonora Pra não acabar na roleta macabra Quem vem do gueto sabe Que não pode dar mole Ou a sequela engole numa porta que não abre Onde o perdão não cabe Ninguém quer fazer feio Só que pisa no freio Se não ego bate a nave A favela sinistra Na madrugada Filha da puta, assassino de farda A voz do gueto é a trilha sonora Pra não acabar na roleta macabra Quem vem do gueto sabe Que não pode dar mole Ou a sequela engole numa porta que não abre Onde o perdão não cabe Ninguém quer fazer feio Só que pisa no freio Se não ego bate a nave Meu kamikaze Yeah Uh, 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 uh Ooh Uh, 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 uh Uh, uhaved Yeah, yeah, yeah Uh, uh, yeah Uh, 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 yeah Yeah, yeah Camigas Salve meu parceiro a carrasta Não, não, não Vinte e quatro horas sem dormir Só me dá minha blunt, é, é, é Cansado e nem é hora de partir Então não rouba minha brisa, não, não, não Vinte e quatro horas sem dormir Só me dá minha blunt, é, é, é Cansado e nem é hora de partir Então não rouba minha brisa, yeah Hoje eu e você, juntos, foda-se tudo Noite, ela, juntos, foda-se o mundo Boa nem clade, mensagem, tempo voa, já tá tarde Te olhando enquanto fumo, olho mesmo, eu assumo Cê é meu melhor assunto, falo mesmo, eu assumo No passado é sempre tudo, vários erros, me consumo Vários mano, eu sou mais um, quando pensa É o fim do mundo, louco e sóbrio Ela é bela, tipo Belin, sem o muro, yeah Quantos anos eu não caio aqui, quantas noites eu não vou voltar Essa noite eu fiquei sem dormir, yeah E tem louco que quer meu lugar, só que não vai dar Saí do zero pra ganhar um mundo, tipo no segundo tem tudo que eu quero Eu não me desespero com o governo lixo, eu só faço meu corre pra não ficar sem, yeah Tranquilo, não corre, eu não vou me atrasar Quem tava lá? Responde quem tava lá? Ninguém tava lá Quando eu não tinha nada pra comer, ia pra batalha, acendi pra voltar Quem tava lá? Acho que, yeah Não vi ninguém lá E quando eu faço o rap não me salvo, imagina sua merda que azar 24 horas sem dormir Só meio da minha blunt, yeah Cansado e nem é hora de partir Então não rola minha brisa, não, não 24 horas sem dormir Só meio da minha blunt, yeah Cansado e nem é hora de partir Então não roula minha brisa, não, 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 yeah Ah, ah, ah Yeah Pra ele se eu existia, ter poder sobre água ao caralho Vou insistir, vou te mostrar o contrário Trabalho, sem carteira, sem nada Merda, mínimo salário Eu fui atrás, pois quis bem mais do que me deram O itinerário traçado Se eu não botar fé eles botam defeito E se não constar e se moiar pra nós é nós do mesmo jeito É o gueto, preto, branco, junto e misturado Só pra acabar, deixa-se falar, os racistas arrombado E eu marreto em toda linha minha pra me sentir vivo Palavra é só uma palavra e mesmo assim afeto incerto É sempre o futuro de quem não arquiteta E nega as próprias atitudes com medo das coisas certas O som de tudo parece mentira O erro me irrita, me tira do sério As câmeras flagram, nós já tá na mira Foda é quando atira, mas não tem critério Onde tudo parece mentira O erro me irrita, me tira do sério As câmeras flagram, nós já tá na mira Foda é quando atira, mas não tem critério Quem diria que um dia eu estaria aqui, quem diria que um dia eu faria isso Compromisso no peito, não mostra que os monstros num brinque serviço Algumas pessoas de má intenção no caminho deixaram meu peito maciço Mas não é motivo pra eu me acomodar, eu não posso, não vivo me apanhando nisso Quando não sabe a vida vem ensina, se não aprende a mesma te pune Basta cordão, passo do precipício pra ver o mundo inteiro nas mãos do palhaço Tudo desaba se não é firme, vem e multiplica quando nós une O egoísmo traz separação e tá deixando vários comendo facas Sei que não é fácil, faço o que posso, acerto o passo Deus é meu sócio, vai tá guardado, tudo que é nosso Noito de baixo, mas tive foco, eu não quis o gatilho Foi muito trabalho, suor e sangue formaram meu hino Pelo meu filho foi noites em claro, lágrimas que encheriam o nilo Desde pequeno eu tinha grandes sonhos, minha velha sabia ser complicado Com 16 eu ouvi vai trampar, se o dia você quiser realizá-lo Logo depois me deu 20 reais, toma filho, feliz aniversário Ainda bem que eu ouvi seus conselhos no jogo e talento e dinheiro no ralo Onde tudo parece mentira, o erro me irrita, me tira do sério As câmeras flagram, nós já tá na mira Foda é quando atira, mas não tem critério Onde tudo parece mentira, o erro me irrita, me tira do sério As câmeras flagram, nós já tá na mira Foda é quando atira, mas não tem critério Yeah... Yeah Eu tô pronto e já conversei No espelho que quis dizer Atenção porque o mundo é cão, irmão E tá louco pra te morder Cadê o respeito? Onde foi parar? A responsa tá de lazer Cês tão dando sopa pro azar E as mentes tão sem comer Demo de terno, só criminoso Mas tudo certo, aceito o nervoso Silvio pilantra Provene pronto A tela somente escrito de escroto Inventa manchete Mundo sublime Lá no palanque Sopa pro torto Eles criam um monstro E põe na vitrine De qualquer forma Um negro morto Eu já falei Não muda nada Eu tô cansado Vou Da mesma merda Homens da lei Matam de Fargo Lavam dinheiro E produzem guerras Eu não bato panela Nem bato palma Falou de mamata Mas tá mamando Política escrotária Escravocrata Desfavorecidos Com a fé e pranto Querem liberar a posse de arma O psicológico tá falhando Porque aí o Brasil vai virar Somália E toda quebrada vai ser Suzano Ei, doença causada pela ignorância Racismo é o maior assassino em série Hipocrisia é o alvo batômica Onde seu ego é único que não fere Eu odeio lidar com piadas irônicas Fazendo graça com a cor da minha pele Conto de fada Eduardo e Mônica Conto de farda Rafa e Marielle Eu já falei Não muda nada Não muda nada Eu tô cansado Eu tô cansado Da mesma merda Da mesma merda Homens da lei Matam de farda Lavam dinheiro E produzem guerras Eu nasci pobre Mas não otário Sabotar ensino Mas eu tenho algo a dizer Não é só barulho Pras mentes é um reparo E pra cuzão racista É o toque de recolher Bico passou mal Sempre passou mal Caibois É o irracional não Jogo que não é puppet Bala mata mais o pobre Já queria me ser pobre Meritocracia pudra Imagina o povo informado Tomando um estado de assalto Imagina o povo informado Tomando um estado de assalto Investimento em massa Educação de graça Investimento em massa Educação de graça Quando acorda Arrebenta Arregaça Quando acorda Arrebenta Arregaça Opressão na praça Eu tava lá Bomba de fumaça Eu tava lá Sangue na bandeira Vinagre na máscara Bola de borracha Eu tava lá Eles não vão arrumar nada Nós morre mas não larga as armas Hip Hop na quadra Maconha Um basque as gato Fascistas no poder Jamais vão controlar minha mente Fascistas no poder Jamais vão controlar minha mente Cê sabe Cê me entende Não vão controlar minha mente Cê sabe Cê me entende Não vão controlar minha mente Fascistas no poder Jamais vão controlar minha mente Fascistas no poder Jamais vão controlar minha mente Cê sabe Cê sabe Cê me entende Não vão controlar minha mente Eu nasci foda Mas não otário Sabotar o ensino Mas eu tenho algo a dizer Não é só barulho Pras mentes é um reparo E pra cuzão racista Toque de recolher E aí Motherfucker Aí CDzão ficou foda Certo Aproveitar vou falar pra geral Mano Que tipo Eu curto o trap tá ligado Acho o trap bagulho bem foda Mas um dos poucos caras Que me representa no trap nacional É esse maluco aqui Máximo respeito Certo mano É nóis É nóis É isso Essa foi a fuga de Babel